Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Não vamos vizar a cintura do Cintura Boss, que é tão evidente Tamba ou não sabe que próprio sítio Faz um par textbook do sítio 6 ou 1 em tailored Tchau. E aí